Sexta-feira de carnaval, que nada, tô careca de saber que é final de semana de Grêmio que entra em campo sábado e ó, trago pra vocês a partir de agora bastidores sobre o novo patrocínio do Grêmio, o valor que estão falando, que o Grêmio vai receber é esse mesmo ou é outro? É diferente, viu? É diferente, aonde vai ficar esse patrocínio? Ele vai mudar um pouco a camisa do Grêmio, aliás, esse novo patrocinador vai marcar uma nova era no Grêmio, e eu vou explicar pra vocês porquê. E o Grêmio? No Big Brother Brasil? No Carnaval? Exatamente. Muita coisa pra falar pra vocês a partir de agora, de uma maneira rápida, direta e na nossa conversa, tá bom? E claro que eu chamo aqui os meus patrocinadores que estão comigo, que estão com vocês também, de Petit, a melhor pizzaria do mundo, o Rodízio no Litoral Norte e também na Serra Gaúcha, escola italiana. Arquiteto Anderson Alves, atende em todo o Rio Grande do Sul, fala com ele, faz o orçamento e laboratório do pé, 40% de desconto. Na avaliação, se falar que viu meu conteúdo, o conteúdo do Caraca de Saber, do Léo Miller, do Leonardo Miller, vai lá e fala com o Jefferson, fica em Porto Alegre, vários jogadores da dupla Grenal já passaram por lá. Gente, o novo patrocínio do Grêmio. Aliás, eu até estou usando essa camiseta aqui, que é uma camiseta de jogo, que tem os patrocinadores, o Pet, pra explicar como é que vai ser. Vamos começar pelo valor. O valor que tá sendo falado, e eu li muito também, que seria de R$ 75 milhões, o contrato. Não. O contrato é de R$ 50 milhões por três anos. Três anos, o Grêmio ganha R$ 50 milhões. Se a gente dividir isso aí, dá mais ou menos R$ 16 milhões por ano. Então, R$ 16 milhões por ano, essa nova casa de apostas que vai fazer parte da vida do Grêmio. E quando eu falei que ia mudar de patamar, ia uma nova era, não só pelo valor, porque a antiga casa de apostas que tá aqui pagava algo em torno de R$ 5, 6 milhões, essa aqui vai pagar muito mais, como eu falei, R$ 5, 6 milhões por ano, a nova vai pagar R$ 16 milhões por ano. Um contrato de R$ 50 milhões por três anos. R$ 16 milhões por ano. Qual é essa casa de apostas? Esportes da sorte, que aliás, traga muita sorte pro Grêmio. Esportes da sorte, essa é a nova parceira do Grêmio. Quando eu falo que é uma nova era, por que eu falo isso, além do valor? É porque essa marca vai se relacionar com o torcedor do Grêmio de uma maneira diferente. Exatamente. Diferente. Ela vai conversar com o torcedor, vai ter muitas ações, que logo, logo, nós vamos saber exatamente como vai ser. Eu já falei pra vocês aqui acerca de, acho que, o quê? Um mês atrás, talvez um pouco menos aí, duas, três semanas, sobre o novo patrocinador do Grêmio. Eu trouxe detalhes aqui sobre essa negociação e quero trazer um bastidor bem legal. Essa negociação com a Esportes da sorte começou antes da vinda do Soares. Isso quer dizer o quê? O Grêmio é muito forte. O Grêmio é gigantesco. Então, não foi assim, ah, o Soares veio aí, essa nova empresa ficou interessada. Não. A Esportes, da sorte, já estava interessada no Grêmio. É claro que ter o Soares aqui, óbvio, que isso aumentou ainda mais o interesse. Mas a negociação já estava em andamento. Então, isso é muito legal, é muito bacana. Léo, aonde vai ficar esse patrocinador? Vou explicar pra vocês, mas antes, aqui vai a minha dica pro final de semana. O Grêmio só vence no Campeonato Gaúcho, né? Então, vai lá na Magu.bet, que é a minha casa de apostas, a Magu.bet. Vai lá, coloca a vitória do Grêmio. Coloca a vitória do Grêmio. O Soares não vai jogar o jogo, mas coloca a vitória do Grêmio, porque o Grêmio ou vence, ou vence nesse Campeonato Gaúcho. Diego Souza vai jogar. Aí tem aquela aposta especial na Magu, né? Que é o quê? Se ele fizer um gol de bicicleta, você ganha. Tem que marcar lá. Vai fazer gol de bicicleta contra o São Luís de Juí. Aí você ganha. Ou vai marcar contra o Inter. Enfim, você decide. Mas, ó, é um bom palpite, tá bom? Aonde vai ficar esse novo patrocinador? A casa de apostas hoje fica aqui, certo? Ela vem pra cá, onde tá o pet, por exemplo, de Campeão Gaúcho 2022. Ela vai ocupar essa parte central da camisa do Grêmio, um pouco maior desse pet. O Banrisul, que é uma parceira de longa data do Grêmio, e eu já trouxe essa informação aqui, ela aceitaria baixar um pouquinho mais. Baixa um pouquinho mais aqui, o patrocínio dela vai um pouquinho mais pra baixo, pra ter mais espaço aqui. Ela assinou positivamente, tá? Isso tá sendo negociado ainda, mas o primeiro sinal é check, positivo, tá tudo certo. E aí vem uma articulação muito boa do presidente Alberto Guerra, que tá conduzindo esse negócio. Parabéns, presidente, parabéns. Um patrocínio gigantesco do tamanho do Grêmio. E também tá sabendo negociar com as empresas a melhor maneira. Bom, por que eu falei de Big Brother Brasil e Carnaval? Porque a esportes da sorte, ela vai estar nos principais carnavais do Brasil, com marca, com patrocínio. E também, ela tem ações dentro do Big Brother Brasil. E aí o Grêmio vai junto nessa, gente. Porque você vai ver na TV e vai pensar, pô, aquela ali é a casa de apostas do Grêmio, não é? Pô, aquela ali é a casa de apostas do Grêmio, pô, eu vou consumir esse produto. Enfim, é muito legal. Eu fico muito feliz que o Grêmio está adquirindo uma marca tão grande assim. Seja muito bem-vinda, vai ser muito legal. E ó, 50 milhões de reais é o valor contrato de 3 anos. Cada ano dá 16 milhões e alguma coisinha. Bom, 50 milhões foi o que o Palmeiras tentou pagar pelo Michael. Mas a equipe dele disse não. Bom, mas aí o Grêmio já tem um bom valor aí pra dar de entrada em alguma coisa. É claro que o presidente vai ter que usar essa conta, esse dinheiro, pra pagar as contas, né? Mas é um bom dinheiro aí que tá entrando pro Grêmio. Aliás, falava aqui no canal essa semana que vem a nova competição, né? Por exemplo, tem ali, os clubes são dois grupos. O grupo que o Grêmio participa é a Libra, né? Que seria uma liga. E essa liga, os clubes estão montando. E aí vai vir uma empresa de fora, vai comprar os direitos. E ela vai revender os direitos de televisão. E aí esse dinheiro de televisão já entraria este ano. As luvas. Ou seja, além dos 50 milhões de reais da nova casa de apostas, o Grêmio também teria esse dinheiro. Não é certo ainda. Mas é um cenário bem positivo. Certo é o seguinte. Essa nova casa de apostas começa a valer, então, a partir de março. Isso é bom falar, tá? Março. Então, março. A nova camisa do Grêmio, ela está para estrear em abril. As camisas de treino já estão sendo vendidas na Grêmio Mania, mas a camisa de jogo ainda não. Então, é para ser em abril, início de abril, ou talvez até fim de março. E aí já vai vir com um novo patrocinador. Então, é legal isso aí. Gente, são essas informações. Eu quis aqui trazer todos os detalhes para você ficar por dentro, entender o que está acontecendo. É uma nova era no Grêmio. É muito legal o que está acontecendo. O Grêmio está buscando entender o seu tamanho cada vez mais. E volto a repetir aqui, como diz o Renato, esse patrocinador está vindo antes do Soares. E claro que com o Soares aumentou a valorização ainda mais. Obrigado, gente, pela tua companhia. Não esquece que na Magu, o palpite é Diego Souza, gol de bicicleta. Tá bom? Depetir, arquiteto Anderson Alves e Laboratório do Pé. Tamo junto neste sábado. Vamos, Grêmio! A jornada esportiva é lá no meu outro canal que eu tenho com o Marco Antônio Pereira. 1903 Play. Uma hora antes do jogo a gente está ao vivo. Valeu, te inscreva no canal. Obrigado pela tua participação na série. Nós, como bons torcedores. Aliás, sexta-feira, hoje é o dia de revelar quem ganhou a camisa. A quem é que ganha a camisa do Grêmio oficial é quem é membro do canal. Então, hoje de noite eu revelo o vencedor. Tá bom? Abraço, bom final de semana. A gente se fala. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.